Se ficar piscando, é porque deu pau, né? Piscando literalmente. Literalmente, vai ficar assim, ó. Só isso. Eu vou bater a craquete só pra... Não precisa, mas eu vou bater. Ah, mas cadê o cidadão? Tem que entrar aí, ó. Já vai, mas tá gravando. Jesus Cristo. O Nadio Bob vai arrancar uma única. Eu vou finalizar isso aqui. Eu vou começar de novo, just in case. Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Bob DeRoof, diretamente aqui do Canadá, direto pra você e pro mundo, beleza? Estamos aqui hoje com a convidada... A Júlia. A Júlia, galera. Eu cheguei hoje pra fazer os cortes aqui. Cheguei atrasado, não deu nem prazo de me informar. Mas o bagulho que é assim, né, Bob? Chegou e já tá começando, né? Com certeza. Não tem prazo pra nada. Então, belezinha, galera. Eu vou passar ali pro Bob DeRoof introduzir aí a nossa entrevistada de hoje. E você, se inscreve no canal, deixa o like. Eu tenho que olhar pra essa câmera. Eu tô olhando pra aqui, não sei por quê. Mas se inscreve no canal, deixa o like e Bob Zera... Ah, não, confundi. Bob Zera, vai lá. Tamo junto, tamo junto. Obrigado, Aurélio. O Aurélio tá fazendo os cortes hoje, né? Acho que já é a terceira vez que ele entra aí nos cortes. Hoje, pessoal, a gente vai falar com a Júlia Fattureto. O nome italiano, né? Parece, parece também. Parece. A gente vai perguntar pra ela depois. A Michele também tá aqui pra me ajudar. Eu tô muito contente que você tá aqui me ajudando. Obrigada. Porque o Bob é bem ruim de música. Eu tô me divertindo. Eu adoro fazer essas podcasts. Obrigado aí, pessoal, também da Marã Música, o Rick, né? Essa parceria que a gente tá fazendo aí. Tá sendo muito legal. Essas entrevistas remotas, né? Então, Michele, como é que foi o seu fim de semana, primeiramente? Foi bom. Fim de semana não, desculpa. Como é que foi a sua semana? Semana foi boa, meio corrida, né? Trabalho e fazer tudo isso. Mas a gente acostuma, né? Trabalho novo, mas estamos aí cansados. O cérebro dá uma fritada, mas estamos aí de volta. Esse final de semana de carnaval já vinha até meio colorida. Já dá um... É verdade, é carnaval. É, hoje a gente tá gravando carnaval no Brasil, né? Carnaval no Brasil. Carnaval em Toronto não tem. Não tem. Não tem. Então, pessoal, estamos com a Júlia. Já vou passar pra ela, pra ela se introduzir. E já vou logo com a pergunta. Júlia, tá onde você é do Brasil? E tá onde vem esse nome fatureto também? É a primeira vez que eu escuto. Eu sou de São José dos Campos. Moro aqui tem 12 anos. Eu nasci em Portugal. Meu pai é português. Mas eu moro aqui desde pequena. Desde um ano de idade. Eu vim pro Brasil. Já morei em Curitiba. E agora eu moro em São José dos Campos. E o nome que você perguntou é da minha avó. Os pais dela eram italianos. Então, esse nome fatureto é italiano mesmo. Ah, então você é italiana de verdade. Porque o meu nome, o pessoal me chama de Bob. Até meus filhos, sabe? Só que o meu nome real é Giuliano. E é com G, dois L's. Parece italiano, mas não é. É o italiano fake, né? De mentira. A minha descendência também é portuguesa, né? E você, a parte italiana é parte da mãe? Você falou? Isso. Aham. Legal. E, Julia, o que fez você querer ser cantora? Foi uma coisa desde pequena? Ou na adolescência? Que veio essa vontade? O que fez você querer ser cantora? Eu sempre gostei muito de arte. Desde pequena eu admirava muitos artistas. Eu queria estar naquele meio. Eu não sabia o que ainda. Mas eu sempre gostei muito. Quando eu era bem pequenininha eu falava que eu queria ser modelo, atriz e cantora. Eu queria tudo. Os três juntos. E aí... Recording in progress. Conforme eu fui crescendo, amadrecendo, eu comecei a gostar mais ainda de música. Eu entrei para um coral. Eu tinha 11 anos, mais ou menos. Entrei para um coral. E comecei, assim, ter as experiências, contato com a música. Comecei a compor também. Foi um dos meus primeiros contatos com a música. Foi a composição. E depois, com 15 anos, eu entrei na banda da minha escola. E aí que eu falo que foi o meu start mesmo. Que eu falei, nossa, eu quero isso. A gente se apresentava, fez algumas apresentações na escola, fora da escola. E eu gostava ali de estar no meio das pessoas, cantando. E aí que foi... Que eu falei, nossa, é isso aqui que eu quero. Interessante. Legal mesmo. Júlia, só para você saber. Eu acabei de apertar o recording, né? No zoom. Só caso tenha algum problema no nosso equipamento aqui. Tá bom? Legal, legal demais. Ó, vamos fazer uma outra perguntinha, então, aqui. Como você descreve sua música? Fala um pouquinho sobre a sua música, para o pessoal entender que tipo de música que é. Eu canto sertanejo, né? E as minhas músicas, as minhas autorais, eu trouxe bem para o sertanejo romântico. Todas elas falam bastante de amor e tem uma mistura, assim, um pouco com MPB e pop, que foram influências que eu tive desde pequena. Meu primeiro contato com a música foi através do MPB. Então, eu comecei cantando MPB, mas depois o sertanejo ganhou meu coração no meio do caminho. Então, tem um pouco de influência desses estilos também. É um sertanejo romântico, que eu espero aí que toque o coração das pessoas. Legal, legal demais. Já vamos logo falando aqui no começo, né? Como que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais? É arrobajulia.fatureto em quase todas as redes sociais. No Instagram, no TikTok, é arrobajulia.fatureto. E no YouTube, é só a Júlia Fatureto. Legal. Então, pessoal, vai estar na descrição aí, né? Júlia Fatureto está em todas as redes aí, inclusive no TikTok. Eu ouvi dizer que você é famosa no TikTok lá, hein? Ó, Aurélia, ela tem quantos inscritos mesmo no TikTok? Eu? Não, não, você não, Aurélia. É a Júlia. Quantos inscritos no TikTok você tem, Júlia? Eu tenho 98 mil. Nossa. 98 mil, Aurélia. Nossa. Parabéns, gente, pelo trabalho. Parabéns, TikTok está bombando da Júlia Fatureto, pessoal. Vai lá conferir. Vou lançar mais uma pergunta aí. Qual cantor ou banda que você mais admira, assim, no Brasil ou internacional? Não sei qual você admira mais. A minha cantora favorita é a Paula Fernandes, que é uma grande influência minha no Sertaneiro. Gosto muito do trabalho dela, da forma como ela compõe. Então, acho que é a minha maior referência. Bacana. Legal, legal. Eu não sei onde que eu pus aqui nessa lista, Michele. Para ela falar da... Para a gente poder mostrar um clipe da música dela. Eu acho que eu me perdi aqui, hein? É, então, antes da pergunta bomba, né? Essas perguntas em vermelho aí, eu vou chamar de perguntas bombas. O Aurélio já vai entender. São as perguntas totalmente fora da pergunta de música, né? Mas antes disso, vamos já logo no começo do vídeo, né? Falar da música dela e mostrar um clipe que é para o pessoal já apaixonar pela música. Conhecer um pouquinho. Conhecer um pouquinho. E eu vou te ser sincero, Júlia, você está com um accent, um sotaque meio mineiro. Por que, Júlia? A minha família é mineira. A minha família é mineira. Ah, tá. É, mineira. Porque Portugal mora em São José dos Campos, né? É uma descendência italiana. E aí está com um sotaquezinho mineiro. Eu falei, ué, mas como pode só? Então, Júlia, vamos falar... Eu não sei se tem essa pergunta aqui ou não, mas qual que é a música aí que você mais gosta do seu LP? A gente vai mostrar dois clipes aqui. Um agora e depois um no final. Qual que você recomendaria agora para a gente passar um pedacinho para o pessoal? É, meu primeiro lançamento vai chegar agora, né? Eu ainda não tenho nenhuma música lançada, mas agora no dia 4 eu lanço a primeira. Então, eu recomendo Algo Errado, meu primeiro lançamento para o pessoal. Aham. Ixi, eu já até imagino, hein? Acho que o cara traiu, tem Algo Errado e o pau vai comer. É suspeito, ixi. O coração partiu. Eu estou curiosa, estou curiosa. Estou curiosa, pessoal. Vamos lá ver. Já tem esse clipe, então, disponível? Tem, sim. Então, tá. Gente, pessoal, vamos por um pedacinho, então. Jaliel, bota um pedacinho aí. Qual que é o nome da música mesmo? Tem Algo Errado? Algo Errado. Algo Errado. Algo Errado, pessoal. Eu tenho medo, mas me arrisco. Me dou por inteiro e o resultado é sempre o mesmo. Mergulho de cabeça e doido de cara com o rasbo. Me entrego de corpo e alma e recebo mais um caso e volto pro mesmo lugar. Tô sentada na mesa de um bar. Belezinha. Eu até quero amar e tentando encontrar sempre a certo algo errado. Algo Errado. Algo Errado. Belezinha. Voltamos, então. Algo Errado. Fala, Aurélio. Depois do algo voltado aí... Aham. Pessoal, pedi a vocês aí que se inscrevam no canal, deixa o like. Você que está assistindo, compartilha o vídeo aí para os amigos, que é para você estar mais ligado nas informações aqui do Canadá e do mundo inteiro, vamos dizer assim, não é não, Bobzeira? É isso mesmo. Abraço aí para o Camelô da Europa, um nordestino na América lá em Utah, Zuga Podcast lá no Porto, em Portugal, podcast sensacional. Abraço aí para o Marra Podcast, que também usa aqui as instalações, né? E Carreiras no Canadá, pessoal. Vamos seguir todo mundo, tá tudo na descrição. E, bom, sensacional a música, então, da Júlia, sertaneja, legal mesmo. Vamos para a pergunta bomba agora. Bora lá. Não é tão bomba assim, né, pessoal? Mas vamos ver o que a gente apareceu aqui. Se você tivesse naufragado em uma ilha deserta, mas com todas as suas necessidades humanas, né? Como comida e água, tranquilo, lá tem. E você pudesse levar, né, fossem atendidas. Quais dois itens você gostaria de ter com você? E eu vou perguntar por que também. Então, quais os dois itens que você queria ter com você nessa ilha deserta? Não digo deserta, mas naufragou lá, vai ficar muito tempo. Água tem, comida tem. Quais são esses dois itens que você não consegue viver sem, digamos, né? Ah, eu acho que, ultimamente, né, como nós artistas, por ficar sem show, né, acabou mudando um pouco a rotina. E as lives são uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, acho que meu violão e o celular ali com o Tim Tock para eu chegar na galera. Então, tá bom. Digamos que tenha, né, Michelle, uma recepção por satélite de internet. Né, via satélite está disponível. Nessa ilha deserta, né, que, querendo ou não, é o que está acontecendo nessa pandemia, está todo mundo isolado nas casas. É o jeito que encontraram, né, durante a pandemia teve que se virar e, no fim, virou uma coisa bem boa ainda, né? Virou um meio que os artistas encontraram e deu certo, né? Então, a Júlia, com um violão, um celular e a internet conectado, você já está feliz, né? Já. Entrei na sua live essa semana, correto? Você estava no Instagram. Oh, coisa bem, coisa boa. É, eu entrei na sua live, você estava tocando lá. E legal pra caramba. Você sempre entra no Instagram para fazer live? Entro também, toda quinta-feira. Toda quinta, vou saber, vou saber, vou seguir lá. Júlia, como que você descreve, assim, os seus fãs, seus fãs no Instagram, tanto no Instagram, no TikTok ou, né, da sua música em geral, como que você descreve os seus fãs? Ah, eu acho que são pessoas, assim, que eles embarcaram nesse sonho junto comigo e me apoiam muito. São pessoas incríveis, eu já pude conhecer, assim, um pouquinho da história de alguns fãs deles e eu realmente considero eles, assim, pessoas que sonham junto comigo. Eles apoiam muito, eles querem ver o trabalho crescer e são quase uma família, assim, a gente fala que é a família Faturito, né? Meus fãs, eles me apoiam muito, são muito importantes mesmo. Que bom, acho que faz a diferença na vida de um artista, né? Ter esse suporte por trás, assim, dos fãs. Acho que é uma das maiores coisas que você pode ter, assim, pra te dar aquele up, assim, né, pra sua carreira. E... Conhece, conheceu algum... E os fãs chegam a conhecer, né? Começam a conversar, é uma cidade meio vizinha. Você chega a ter algum contato com algum fã? Teve, já aconteceu isso ou não? Só pela internet? Por enquanto, não. A gente, a gente só pela internet mesmo, conseguiu conversar. A maioria das pessoas, assim, que são mais meus fãs, eles não moram em cidades próximas à minha. Então, fica meio complicado, mas eu espero que em breve a gente possa se encontrar. Que legal! E o que você mais gosta, assim, na parte de ser uma cantora, né? É essa parte de ter os fãs como suporte ou é a parte de, né, cantar em si? O que você mais gosta em ser cantora? Ah, eu acho que o que eu amei, assim, mais, que eu não tinha tido tanto essa experiência, mas desde a pandemia eu pude ver, assim, como a música é transformadora ali no dia a dia das pessoas, eu poder alegrar o dia de alguém. Às vezes, algum fã entra na live e fala, nossa, eu tava tão triste e você me fez ficar feliz. Então, acho que a melhor parte de ser cantora, qualquer pessoa que trabalha com música, acho que deve pensar isso também. É muito bom a gente poder fazer diferença no dia de alguém. É, eu acho que durante a pandemia muita gente percebeu o quanto a arte na vida da gente faz diferença, né? Porque eu acho que durante a pandemia, se não tivesse essas lives de cantores, de ir fazendo a festa com a gente, não sei quem sobreviveria de depressão, assim, porque foi muito difícil e foi o que, assim, levantou muita gente, né, durante a pandemia. Fez a diferença. Com certeza, com certeza. Ô, Michele, é... Se perdeu? Se perdeu. Você vê como o Bob é ruim. Eu sou melhor só falando mesmo. Se eu tiver que olhar no papel pra pergunta... É que ele nunca teve alguém, assim, que conseguisse perguntar junto com ele, né? Não dá mais espaço. É verdade. O Aurélio nunca consegue falar, né, Aurélio? Ah, rapaz, é... É difícil. O Bob só fala que não é uma traca. Tá sempre parado ali pra dar uma brotinha sem traição. Porque senão você... Quando o Bob engasga bebendo água, o Aurélio consegue falar. Você é doido. Eu queria perguntar, na verdade, ele não tá aqui. Você, os seus fãs, né, a maioria, se você sabe de onde que eles são, de que estado, né? Eu gosto de saber muito, né? Tem uma guria que eu sigo aí, que ela é do Juazeiro do Norte, né? E aí eu vi e descobri que a maioria das pessoas que seguem ela é de Santa Catarina. Nossa! Pra saber que coisa esquisita, né? O conteúdo dela, né, bem nordestino, coisa e tal. Não é música, né? Mas eu fiquei, assim... Ué, que engraçado, né? Bem engraçado. O pessoal da região não tem muito, mas a maior parte é diferente. Eu não sei qual era o tamanho da população que segue ela, da região dela, mas a maior era de Santa Catarina. Você sabe, Júlia, de onde é a sua... Seus fãs? A maioria é de onde, você sabe? De onde? A gente até fez uma pesquisa esses dias no meu Instagram e tem muita gente de São Paulo, muita gente de Minas também. Então, meu público, a maioria é dessas duas regiões. Mas tem gente do Rio, tem algumas pessoas do Nordeste, mas a maioria é Minas e São Paulo. Interessante. Acho que sertanejo, né? Com certeza Minas é bem forte, né? Mas é legal. Então, tá bom, então. Achei a minha pergunta aqui. Qual é o maior problema que você encontra nesta sua jornada da música, né? Porque toda profissão, né? A música é uma profissão, né? Você provavelmente faz por hobby. Não hobby, desculpa. Por lazer, né? É hobby, né? E também como profissão. Que nem a gente aqui. Eu faço o podcast por hobby, por lazer e ao mesmo tempo é um negócio, né? Então, é uma... O Bob virou... Isso é uma profissão. Então, nessa sua jornada da música, qual é o maior problema que você encontrou nessa sua jornada? Eu acho que lidar, assim, com os meus próprios medos, os meus receios, a minha ansiedade de querer tudo, que as coisas aconteçam rápido. Então, acho que a maior luta que eu tenho é a luta interna, assim. Às vezes, falta de confiança, essas coisas que eu tenho que sempre trabalhar. Acho que, independente de críticas, de outros problemas que a gente tem, os não, os que a gente receba, eu acho que o meu maior desafio mesmo é interna, comigo mesma, de todo dia, estar ali trabalhando minha mente para continuar trabalhando, sendo feliz no caminho, não ficar tão ansiosa. Então, acho que isso é bem importante. Certo, legal demais. Pergunta bomba. Opa, é comigo de novo. Então, vamos lá. Essa aí eu fiquei confusa, até. É? Explica aí. Vixe, ferrou. Tem perguntas aqui? Eu mandei a pergunta para ela, ela não falou nada. Mas eu consigo explicar. Que essa maioria das perguntas aqui, eu traduzi ela do inglês para o português. Então, às vezes, não faz muito... A gente não está acostumado com essa pergunta em português. Porque essa pergunta em inglês seria... Hunter. Are you a hunter or a gatherer? Gatherer. Gatherer. Ok. Então, você é uma caçadora ou você é uma pessoa coletora, né? Ou que seja, você é uma pessoa caçadora, uma pessoa que corre atrás ou é uma pessoa que mais... Espera as oportunidades virem, assim? Faz as coisas certinho, mas espera vir, né? Vai... Que nem vai... Vou usar o meu agente, o meu agente vai correr atrás para mim, está fazendo as coisas certinho. E tem aquele cara que é o caçador. Tem o agente, tem tudo, mas corre atrás também. Então, você é a caçadora ou você é uma coletora? Uma pessoa mais tranquila? Acho que seria essa a pergunta, né? Eu acho que eu tenho mais esse espírito de caçadora. Eu sou muito de querer fazer e de querer ir atrás e eu sempre fui muito determinada. Então, acho que eu tenho mais esse espírito, assim. Eu gosto muito de estar presente em tudo que está acontecendo. Bora lá. A minha pergunta agora é... Se você pudesse mudar alguma coisa na indústria da música, o que seria? Eu acredito que a indústria da arte, em geral, é uma coisa muito difícil, né? No Brasil, mas na indústria do Brasil. Tem alguma coisa que você mudaria em específico, assim, nessa indústria ou não? Explica... Se você tivesse o poder, né? Sou agora a Bolsonaro. O presidente... É o Bolsonaro ainda? É, ainda é. É que eu não acompanho muito. E você tem o... Vou pôr uma lei no Congresso para ajudar o pessoal da música. Se você tivesse um certo poder, né? Na indústria da música, o que você mudaria, né? Essa seria essa pergunta. Eu acho que é uma coisa que até já tem começado a mudar. Que é a questão da concorrência. Não ver o outro artista como meu concorrente. Porque tem muito essa coisa. Ah, se a pessoa fizer sucesso, eu não posso fazer. Mas tem público que quer ouvir pessoas diferentes. O público que vai gostar do meu trabalho, ele pode não gostar de outro. E, às vezes, o público que gosta de outro artista não vai gostar do meu trabalho. Então, eu acho que a gente está caminhando até. Eu acho que isso já melhorou muito no mercado da música. Mas eu acho que uma coisa que eu adoraria que mudasse é a gente não ver o outro artista como concorrente. Não ter essa rixa um com o outro dentro do mercado da música. Acho que seria muito bom se fosse um mercado mais colaborativo. Que todo mundo se unisse mais. E tem muita gente que gosta de vários estilos, né? Vai gostar do seu e também do outro. Então, não tem por que ter essa tanta concorrente assim. Como você falou, seria legal se tivesse um conjunto entre as pessoas, artistas, né? É verdade, é verdade. Eu tenho até... Sempre falo com o Aurélio, né? E o que é, Aurélio? Você quer falar alguma coisa aí? Quero fazer uma pergunta também, posso? Ah, é? Pode. Deixa eu terminar, então, esse raciocínio meu. Termina aí. Então, o que acontece? Eu sempre falo com o pessoal. Existe público pra tudo, entendeu? Outro dia, sem entrar muito em detalhes, eu me deparei com um canal e tinha um bilhão de inscritos, né? E nesse canal do YouTube. E o cara tava ali e eu pensando comigo, nossa, mas caramba, como é que esse cara tem esse tipo de conteúdo e tanto inscritos, né? Eu nunca assistiria isso e já fazia uma hora que eu tava assistindo. Então, e aí que tá. Tem um público pra tudo. Tem muita gente que vai gostar daquilo. Até eu que achei que não tava gostando, tava assistindo, então. Até que ficou interessante, até. Tão diferente que tava, sabe? Sem entrar em detalhes. Mas vamos lá. Aurelhão, você tem uma pergunta pra Júlia? Ah, agora eu já esqueci. Não, tô brincando. Às vezes esquece mesmo. que a gente já tá assistindo aqui, né? Cortando. Se ela cobre queijo, põe de queijo, ela diminui. Uma pergunta pra ela aí é se na música também existe aquela coisa de, por exemplo, você tá se planejando pra fazer alguma música ou alguma coisa do tipo. Um projeto aí na música. E ela ainda não lançou aquilo, mas tá em projeto e vai alguém e por um acaso faz a mesma coisa que ela. E tipo assim, aí perde um pouco a graça. Ou na música não existe muito isso. Eu acho assim que o que o pessoal até comenta, né? Que acontece nesse sentido. É, às vezes, por conta de algum problema de registro, alguma coisa. Aquela música foi vendida pra alguns artistas. e o que tava trabalhando lança primeiro do que o outro. Isso tem várias pessoas que lançam a mesma música, tudo. Mas eu acho assim que se acontecesse comigo, por exemplo, de eu pegar uma música e alguém lançar antes, eu acredito que eu continuaria. Eu faria também na minha versão. E acredito que às vezes, porque a música tá estourando, de repente lançando uma outra versão, pode ser que colhe também. Acho que a gente não pode nunca ver da forma negativa. Ah, mas aquela pessoa já usou a música. Eu acho que eu tentaria ver da melhor forma. Ou reformularia de algum jeito pra lançar a minha versão. Ou então, de repente, ficaria um tempo na gaveta, lançaria outra. Ou tipo assim, é a Júlia que tá cantando, o pessoal gostou mais, tem o seu estilo. É outra voz, gosta mais. Então é verdade, né, Aurélio? Então, se tem uma outra pessoa que lançou, você continua com o seu projeto. Eu sei bem o que o Aurélio tá falando, né Aurélio? Exatamente. Eu gostei muito da resposta dela. Boa resposta. Às vezes isso acontece no dia a dia, mas a resposta dela foi boa. É verdade. Seja positiva, né? Continua. Que é isso, você vai no supermercado. Eu trabalhei no supermercado, tudo que eu dou referência já vou no mercado. Você vai no mercado, né? Aí tem lá a Colgate, a Colinos. Existe ainda a Colinos? Nem conheço a marca não. Isso aí, acho que 30 anos atrás. Pessoal, quem conhece a Colinos aí? E tem vários tipos de creme dental. É tudo creme dental. Tem a Oral-B, né? É. Então, faz tudo o mesmo trabalho. Mas aí a pessoa ali, ou vai no preço, ou vai na marca, ou vai na embalagem, que é mais bonitinha. Tem isso também, né? Tem, tem. Então, é isso, né, Aurélia? Tá. Quem quer a próxima pergunta? Não, não é eu não. Então, vamos ver aqui. Pergunta bomba já foi. É oito, oito. Ah, é verdade, é oito. Então, vamos lá. Quais os valores são mais importantes para você? Quais os valores são mais importantes para você? Alguma coisa assim, né? Que valores são importantes para você? Acho que honestidade. Eu sempre tento ser o mais honesta possível. E até quando a gente vai falar uma coisa que não é tão boa, que as pessoas não queiram tanto ouvir, mas acho que ser uma pessoa transparente é uma coisa muito importante para mim. E também a lealdade. Eu acho que a gente tem que ser muito leal ao nosso trabalho, ao que a gente acredita, às pessoas que estão com a gente. Eu acho que essas duas coisas são bem importantes para mim. Certo. E quando isso não acontece, você faz uma música. Sertaneja, né? Sertaneja, geralmente, é isso. Exatamente. A gente conta a história na música. Aham. É muito bom isso aí. É você ou sou eu? Não, é você. Sou eu, nove. Então, o que a faz feliz? Um açaí. Ah, falando isso, pessoal, desculpa. Açaí Concept, ok? Nosso patrocinador aí. Nossa, tem aí a lista de patrocinador? Tem um pouquinho, um pouquinho aqui, a Black Bear Cheesecake. Aí, pessoal, joga na Michelle, então. Vamos falar dos nossos patrocinadores bem rapidinho, então, pessoal. Já falei aí, a Black Bear Cheesecake. Cheesecake maravilhoso. Foi um dos melhores que eu já provei. É verdade. Muito bom. A Doce Afeto, loja de roupas infantis lá do Brasil, né? Aham, incrível. Pode checar lá o Instagram deles. Tem bastante coisa bacana. A Frats Pizzaria. Lá na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia. Isso é maravilhoso. E os outros a gente já deu um alô. Já. Belezinha. Então, o que que te faz feliz, Júlia, sem ser o açaí, né? Você come açaí ou não? Você parece que come açaí. Eu adoro. Hã? Como? Como? Então tá bem, né? É daquelas que coloca, assim, um monte de coisa ou só uma frutinha e granola? Ah, eu gosto de comer bastante coisa. Bastante coisa. Aham. É que nem o Aurélio. O Aurélio vai lá e ele põe leite ninho, nescau, leite condensado, granola. Aí não tem espaço pra sair. Mas... Isso tá anotado na lista? Então, eu... Mas vamos lá, vai. Júlia, o que a faz feliz, então? Acho que o meu trabalho faz muito parte da minha felicidade. Eu gosto muito do que eu faço. Gosto muito de cantar, de estar perto das pessoas que gostam do meu trabalho. Gosto muito de estar com a minha família também, meus amigos. Acho que essas são as coisas que mais me fazem feliz. Muito bem, muito bom. Bora lá pra mais uma bomba, então. Vamos lá, pergunta. Isso é interessante. Legal essa pergunta, hein? Vamos lá. Júlia, a gente termina a entrevista, você sai na rua. Eu gostaria que acontecesse comigo também, né? Mas... Não, não. Não. Eu vou até assustar agora, né? Estão terminando, acabou. Você tá vendo? Caralho, caralho. Caralho, acabou já. Assustei os homens aqui. E aí, você sai na rua, encontra um bilhete de loteria premiado lá, ganha 100 milhões. O que você faria? Você faria uma viagem internacional? Não sei. O que você faria com esses 100 milhões? Eu não sei o que eu faria, não. Achou 100 milhões na rua ou um bilhete premiado? 100 milhões, hein? É dinheiro pra caramba. O que você faria, Júlia? Nossa, hein? Eu acho que eu investiria na minha carreira e eu também quero, gostaria, né? Se eu tivesse esse dinheiro, ajudar muita gente. Acho que tem muitas pessoas, principalmente na pandemia, que passaram muitos momentos difíceis e aqui no Brasil a gente tem muito isso. E a causa animal também, que é uma causa que eu acredito muito, gostaria de ajudar também. Interessante, muito legal. Acho que é uma... a causa animal é uma causa muito... toca muito na gente, né? Pelo menos pra mim, eu sou uma pessoa de bicho, né? A minha mãe faz parte de resgate de gatos, cães e gatos, então pra mim é uma causa que toca muito em mim, assim, achei bacana, bacana. A Michelle, então, ia montar um veterinário de graça. Ah, eu ia. Um shelter, né? Eu ia. Será que fala shelter mesmo? Eu ia comprar uma fazenda e ia adotar um monte de cachorro, assim, ia ter um monte. Eu já vi documentários de pessoas que fazem isso, muito legal. Ah, eu tiraria tudo da rua. É, vamos ver. O que o Aurélio faria, Aurélio? Você achou 100 milhões, Aurélio, da rua? Ah, vou dizer, eu... Bota dentro do carro e vai embora. Dava prioridade também, tô pensando igual a ela aí. Eu dava prioridade à minha carreira, à nossa carreira, né? Vamos dizer assim, que nós é parceiro aqui, né? Fazer tudo o que a gente tava pensando, que às vezes o dinheiro não deixa a gente fazer. Com certeza, ia tirar uma parte pra dar iniciativa pra fazer tudo isso acontecer mais rápido. E o resto, sei lá, ia procurar ajudar aí muita gente que precisa, né? Eu acho que era isso aí que eu faria também. É, com certeza. É, eu também. Então, Aurélio, a gente tamo junto. Então, eu com a Aurélio, a gente tem todos esses planos aí, que a gente faz parte da Hey Cat Network, que é uma agência de influenciadores, ajuda influenciadores. O pessoal tem projeto de montar casas de influenciadores, né? No Brasil. Inclusive, você fica convidada, o dia que a gente tiver essa casa, né? De ir lá, fazer um show, cantar e... Opa, vou amar! É, pois é. E a ideia é ter influenciadores ali, grandes, mas dá oportunidade pro pequeno também. Então, tipo assim, a gente tem ali 10, 15 influenciadores grandes, né? E aí, a gente vai lá e escolhe ali canais pequenininhos, com 1.000 inscritos, 200 inscritos, e fala, ó, a gente tá te convidando pra vir gravar com esse pessoal grande aqui. Já pensou que legal? Ô, bacana! Até eu ia, eu tô lá, meus meros, sei lá quantos, acho que tem 200 e pouquinho. Tá bom, né? São 200 pessoas que te conhecem, te seguem. E aí, também dá oportunidade pra esse pessoal da música também, que tá começando, né? Eu acho que é muito legal isso aí, isso aí é uma maneira de ajudar também, né? Mas fora isso, eu com a Aurélia, a gente tem projetos também sociais aí, né? Que a gente fala, que é... Não vou nem comentar aqui hoje, mas é ajudar mesmo a pessoa a pescar. Não levar o peixe, né? Pronto ali, a gente vai ensinar as pessoas a pescarem. Tudo certinho aí, Júlia? Ai, deu uma travada aqui agora, mas voltou. Você tá doido, você tá, parece que tá pronta pra tocar aí, ó, o violão ali do lado. Ai, eu já deixei tudo aqui. Eu já vi que nem fala duas vezes que eu já tô tocando, né, amor? Ela toca mesmo, tava no Instagram ali, mandando bala. Eu tenho que seguir ela lá. Coisa de louco. Então, vamos lá, sou eu que faço a pergunta? É você, vai lá. Dez. O que a faz esquecer o tempo, né? Dirigindo, eu geralmente esqueço de tudo. Eu tô dirigindo, faz uma hora que eu tô dirigindo, não sei nem como que eu cheguei no lugar. Já aconteceu isso com você, Aurélia? É incrível, acho que acontece com muita gente, né? Só quando eu durmo no trânsito... O perigo! Nossa! É, o Aurélia tem um Tesla, por isso que ele dorme. O meu é quando eu tô no livro, né? Tô lendo lá, quando vejo... Você lê e esquece? Já esqueci o tempo. Quando vê... Ah, não, eu esqueci nada. Eu começo a pensar em alguma coisa assim, viajando, e tô dirigindo. Um negócio super movimentado, e aí uma hora depois eu... Caramba, tô chegando. Já passou. E eu não vi o trânsito acontecer, né? Mas, anyway, vamos lá, então. O que a faz esquecer o tempo? Ah, eu acho que quando eu tô compondo, eu começo a viajar ali nas ideias, nas histórias que eu quero contar, e a hora que eu vejo que quatro horas eu tô vivendo, nem vi o tempo passar. Que legal! Falando em composição, né? Você compõe as suas próprias músicas, né? Ah, ela compõe as próprias músicas, né? Legal. A gente tava confuso. Você também faz cover, né? Que fala... Faz alguns covers, né? Eu tava ouvindo no caminho pra cá. Você fez alguns covers em inglês. Você fala inglês ou é mais assim, você aprende pra música? Tipo, aprende a letra, assim, em inglês pra música, ou você fala os dois idiomas? Eu estudei inglês durante alguns anos, eu fiz na minha escola aqui de inglês aqui em Sérgio Zé, que me ajudou bastante, porque pra cantar em inglês eu acho que me ajudou muito, falo nosso também, que eu pude estudar um pouco, me ajudou bastante. Eu até comentei na minha entrevista, né, com vocês, que foi como eu aprendi o inglês, né? Foi com música. Foi com música. Foi com música. Ouvindo as músicas e aprendendo como falava as palavras, né? Eu acho que ajuda muito música. Ajuda. Eu não escuto música, né? Não sei porquê, às vezes não tem tempo. Eu só trabalho. Eu adoro trabalhar. Eu atesto. Mas eu aprendi inglês também com música e escutando podcast. Podcast. Entendeu? Na época, né? Que nem era famoso podcast, coisa de podcast. Eu aprendi inglês, comecei a aprender inglês 23 anos atrás, né? Então eu escutava, comecei a escutar Eminem em 99. Ai, que Deus. Como é que aprende inglês com Eminem? Então, é só porcaria que aprende, né? Mas como é uma música bem falada, né? Que é rap, né? Então, aprendi muito ali. E, mais uma vez, Aram Corolla. Meu sonho mesmo é ter uma entrevista. Com ele. Ou simplesmente apertar a mão do Aram Corolla. Que é um dos maiores... Ele é o podcast mais downloaded do mundo. Ele tá no livro dos recordes. Não conheço. É um podcast americano, sabe? Quem faz a próxima pergunta? É, sou eu. Sou eu. Não. Qual que é a pergunta mais estranha ou engraçada que já te fizeram em uma entrevista? Foi uma das nossas aqui hoje? Ou já teve algumas mais estranhas ou engraçadas que te fizeram em alguma entrevista? Ah, eu gostei bastante dessa que vocês fizeram de achar o dinheiro, assim. Achei legal. Mas, de resto, assim, acho que não lembro uma que foi engraçada. Uma vez me perguntaram dos micos que eu já passei, mas ainda não passei nenhum show. Nem em live ainda bem. Mas, acho que essa eu gostei muito. Muito dessa do dinheiro. Bacana. Tu já foi pro exterior, mesmo sem cantar, já foi pro exterior? Porque, geralmente, a gente paga muito mico quando a gente vai pra um outro país. Oi, põe mico. Não importa, às vezes, você até sabe a língua, mas paga mico, alguma coisa. Se não é mico, é perrengue. Perrengue, mito. Você já foi pra... já viajou pra fora? Já, eu fui pra Portugal, né? Onde minha avó mora em Portugal. Então, eu já fui pra lá pra encontrar ela. E eu gostei bastante do país lá. É muito bonito, porque eu não lembrava muito, né? Eu era muito pequena quando eu morava lá. Então, eu já fui pra lá. Eu acho que Portugal é um lugar que você pagaria bastante mico. Porque o português de Portugal é bem diferente do português brasileiro. Entendeu? Então, eu acho que você pagaria muito mico hoje. Você era nova, né? Eu tô trabalhando com portugueses. Então, nossa, cada palavra que eu falo... Não, mas vocês não falam isso? Eu tento falar uma coisa, tô falando um paciente, uma coisa. O que você tá falando? Uma coisa que eu não fazia ideia, que é... Quando a gente tá constipado. A gente fala constipado, né? Inclusive no inglês. E eu falando com... Então, a senhora tá constipada? E ela... Não, não tô constipada. Tô com o intestino trancado. Eu falei... Mas qual que é a diferença? Eles falam congestionado. Que pra gente é aqui no nariz, né? Mas enfim, é uma confusão que... No fim, a gente aprende as linguagens deles. Não, o português de Portugal geralmente é assim. Você entende as palavras, mas não entende o significado. Exato. O que que eles querem dizer, né? E é incrível. Ah, tá aí que nem burros para olhar para a costela. Caramba, o que que é isso? E é uma loucura. Então tá, então. O que que é o próximo pergunta? É minha ou você? É sua, hein? Bob, eu posso... Eu só vou pegar ali o carregador do meu celular, porque ele tá travando. Eu não sei se é por causa de... Tranquilo, a gente tá... É gravado. É gravado, então. Tranquilo. Tá bom. Vai lá, vai lá. Um segundo. Gostei da saia. Tá bom. Show dos intervalos. Vamos falar sobre o atrocinador. Hey, Cat Network. Estamos aqui direto de Toronto, transmitindo para o Brasil e o mundo. Vamos ver aqui quanto tempo de entrevista, porque tá fluindo bem essas perguntas, hein? Pensei que ia demorar para... Tem vez que eu não consigo perguntar tudo, hein? Vai acabar as perguntas daqui a pouco. Então, vamos voltar. Você conectou aí? Tudo certinho? Tudo certo. Beleza. Onde que a gente tá? Doze. Doze, já? Já. Sou rápida? Caramba. Vou ter que improvisar daqui a pouco, hein? Agora eu quero ver se é bom de improvisar. É, vamos ver. Então tá. Então, você vai fazer a pergunta bomba depois e aí eu vou começar a improvisar, porque você não acaba. Tá bom? Jaleal, vamos voltar daqui, então. Belezinha? Ó, Rera, acho que você pegou esse belezinha comigo mesmo, viu? Eu vou ter que largar esse belezinha. Eu vou só bater de novo pra ajudar. A unha, hein? Ok. Ah, não foi tão forte. Júlia, então é o seguinte, vamos aqui pra mais uma pergunta, então. É a doze, Michele? É a doze, bora lá. É a doze. Quais são os seus planos para o futuro? Vamos vir pra Toronto, fazer um show aqui. Eu com o Aurélio, a gente foi no show do Anderson Nunes, semana passada, né Aurélio? Foi bacana? Cara, foi demais. A hora que ele começou a falar que ele tava na África, no safari, e que o melhor jeito, se o leão pular em você, o melhor jeito de lutar com o leão, né? Era... Não posso falar aqui. Você vai ter que ver o show. É muito pesado pro meu canal. Só no Marra, pode querer se falar. Dá pra falar normal. Mas, eu já fiz a pergunta ou não? Já. Quais são os seus planos para o futuro, Júlia Fatureto? Ah, eu quero trabalhar muito essas músicas autorais que a gente tá preparando, né? Agora vão ser seis lançamentos nesse álbum. Vai ser... O álbum chama Cartas Pra Mim. E vão ser seis músicas que contam histórias relacionadas. Histórias um pouco minhas, um pouco de... Histórias dos amigos, de pessoas que me contam. E... Então, eu fiz essa mistura. Coloquei coisas também que eu quero viver. E por isso, o nome do álbum é Cartas Pra Mim. E tô muito ansiosa pra desenvolver esse álbum, pra mostrar as músicas pras pessoas. E depois continuar com os lançamentos. Que legal. Bacana. Ô, Júlia. E... Ó, pode ser que tenha alguém assistindo, né? Você parece uma pessoa, uma guria nova. Você já tá comprometida. Eu não consigo ver daqui. Não. Não? Olha, pessoal. Então, a Júlia não está comprometida. Tá disponível no mercado. É. E não sabemos a história toda, né? Mas ela tá dizendo aqui que ela está... Não é comprometida. E é verdade essa coisa que música de romance, música sertaneja de... É romance que fala, sei lá. Romântica. Romântica, isso. Tem... É... É realmente vem quando acontece, assim, um break-up, assim, um... Uma... É... O namoro acabou. Tava namorando. Acontece, assim, geralmente, as músicas... De romance. Ah, acontece. Ou quando tá muito apaixonada, né? Aí também ajuda a fazer a música. Aí é complicado, hein? Porque se depender do... Da separação. E pra ficar apaixonado, né? Aí... É... Só sai algo nessas ocasiões. Né? Porque você sabe que a paixão é no começo. Depois vira o amor. O amor é pra sempre. A paixão... Eu acho que é assim, né? Eu vou me... Eu vou me ferrar com isso aqui daqui a pouco. Tia te mata. O peixe me lave pela roupa. Só cuidado aí. Eu tenho que tomar cuidado. Aqui não tô entrando no território desconhecido. Perigoso. Mas, resumindo. Vamos voltar pra você. Então, é verdade isso aí, né? Quando tem um... Uma separação. Ou quando tá apaixonada. É quando... Essas músicas românticas acontecem. É... É com você isso. Foi realidade com você ou não? Ah, comigo foi. Esse álbum ajudou muito. Teve algumas que foram inspirações baseadas aí na minha vida. Algumas outras não. Eu acho que ajuda muito quando a gente tem algum sentimento ali. Eu, pelo menos, eu tenho mais vontade ainda de escrever. Porque é uma forma que eu uso pra desabafar, pra falar sobre aquilo. Sem precisar falar pra alguém. Certo. Então, eu gosto muito de escrever sobre. Mas eu também escrevo quando eu não tô sentindo nada. Quando eu tô... Eu gosto muito de pensar. Eu penso, ah, eu gostaria de escrever sobre esse assunto. E aí, eu sento e começo a pensar em o que que aqueles personagens da minha música sentiriam. Então, também acontece assim. Que é como você falou, né? Se a gente só depender dos relacionamentos, tem que terminar um atrás do outro. Opa, acho que eu vou achar alguém aí pra me apaixonar e começar a escrever. Agora eu vou terminar. Não, é complicado. Mas eu sei que ajuda, assim. Assim. Infelizmente, ajuda, né? Quando a pessoa tá passando por uma fase difícil também. Geralmente, o pessoal que escreve letras de rap, né? Tá passando por uma situação difícil. Que nem o Eminem, né? Na pior fase da vida dele é quando saiu as melhores músicas dele. Sim. Aí o cara fica rico, o cara já fica mais tranquilo. Não começa a acontecer mais nada e começa a desaparecer também. Parece que não é igual, né? É, mas ele foi o chance agora do Super Bowl, assim. Pelo menos pra mim foi. Quando ele entrou no halftime do show lá, pra mim foi melhor. Ele tava bombando lá. Eu só conheço o Eminem até 2004. Depois disso eu parei. Ele deu uma sumida também. Eu não tinha ouvido mais dele, não. Ele foi meu professor de inglês e depois eu aprendi. Não precisou mais. Não precisa mais. Vamos pra pergunta bomba, então? Bora. Se você pudesse escolher entre dois superpoderes, ser invisível ou poder voar, qual que você escolheria e por qual razão? Eu não sei o que eu escolheria, não. Não sei não. Superpoderes. Olha que pergunta, hein? Acho que nunca fizeram essas perguntas pra você, hein? Coitada. Não. Se você pudesse escolher de dois poderes aí, ser invisível ou poder voar, qual que você queria e por quê? Ah, eu acho que os dois são bons, mas eu acho que eu gostaria de voar. Deve ser uma sensação maravilhosa poder voar, deve ter uma sensação assim de liberdade. Acho que eu escolheria voar. É? Que legal. E por quê, né? Ah, porque ela falou. Porque é a sensação maravilhosa. Desculpa, você respondeu dois em um a resposta. Você tá louco. Foi muito rápido. A gente tem que enrolar um pouquinho. Ô, Michelle, o que você escolheria? Agora você tá ferrada. Ah, eu não sei, porque eu sou muito curiosa. E aí, não sei se é invisível, às vezes, ia matar a minha curiosidade de várias coisas, né? Ia querer ser invisível, entrar nos lugares. Mas voar também, pra mim, que mora distante da família, poder só sair daqui, se manda, né? Seria uma dessas coisas boas. Eu acho que eu escolher, acabaria escolhendo voar, porque... É que a gente não sabe, né? Se esse poder de voar... Por quanto tempo? Você vai voar que nem um pato ou vai voar que nem um super-hóper? Porque daqui pro Brasil, voando que nem um pato... Com pato, meu Deus! Que nem um gun... Tem um danço aí que voa. Oh, gosh. O guiz, não é? O guiz canadense, ele sobrevoo o país inteiro, né? Ele vai longe mesmo. Ou coisa anói também, aqueles bichos. Nossa, quando eles resolvem viajar, começam a levantar e fazer um... É bem incomoda mesmo. E você, Aurélio? Tim Hortons ou McDonald's? Qual que é o café que você mais gosta? Aí, já que você perguntou, né? Tim Hortons, né? Tim Hortons? É. Então tá aí, pessoal. Tim Hortons é o café tradicional aqui canadense, né? A gente chama ele de Tim, né? Que, na verdade, os donos são brasileiros, né? Faz parte da rede de brasileiros. O dono da maior rede de café canadense, o dono é brasileiro. Foi vendido por uma empresa brasileira. Aham. Eu não sei se ele é dono ainda, sabia? Que é da mesma rede do Burger King, não é? Então, parece que ele vendeu da nua. Não sei. Oh, meu Deus. Falando nisso, ó. Eu ouvi falar que aqui é o dono do mesmo, ou os dois donos brasileiros. Eu ouvi falar, mas também... Bom, e eu ouvi falar também que ele mora em Oakville. Ah, é? É. Ah, vizinhos, vizinhos de vocês. É, mora ali perto ali. Então, se você é dono aí do Tim Hortons, né? Você deve ser muito rico, não deve nem assistir YouTube. Não sei o que que rico assiste, né? E se isso aqui chegar em você, se quiser vir dar uma entrevista aqui pra gente, no Bob the Roofer, contar essa história aí. Como que um brasileiro foi ser dono da maior loja de café do Canadá, né? Seria muito legal conversar com vocês. Eu tenho uma pergunta pra Júlia agora. Se você quiser falar, eu tenho um telefone dele. Eu não vou. Eu tô dando cada susto deles hoje. Eu falei assim, caramba, mano. Eu tenho o WhatsApp dele aqui, Bob. Olha aí. Pera aí, pera aí, deixa eu pegar a sua. É... Nossa, eu quase esqueci a pergunta agora. Não, Júlia, você tava falando que você tem quase 90 mil seguidores no TikTok. Teve alguma coisa que você fez, porque eu não sabia que você tinha um TikTok e nem segui. Mas teve alguma coisa assim que você fez no TikTok que bombou, que fez você assim, ficar tão famosa no TikTok, ou foi tipo aos pouquinhos assim que foi chegando gente, ou foi tipo, chegou uma coisa nova assim, e bum. Teve um pouco dos dois. Teve muito vídeo que eu fiz assim, e fui acertando um pouquinho, e aí outro pouquinho. Mas aí teve um vídeo que eu fiz, um quadro que chama Cantando Errado, que eu cantava a música como era, e depois pedia pras pessoas comentarem o que elas cantavam. E aí tinha uns comentários muito engraçados. Eu fazia a versão da pessoa cantando. Nossa. E aí o pessoal gostou demais, e começaram a comentar o que que eles cantavam. E aí esse vídeo bombou. E com esse vídeo a gente teve 50 mil seguidores com o vídeo. Nossa. E aí foi o boom. E depois continuei fazendo esses vídeos, e foram crescendo assim. Mas esse em específico, que foi o boom maior. Cara, acontece demais isso aí com a gente, né? De cantar música, principalmente em inglês. Oh, God. Acho que em português deve acontecer também. Português também, aham. Principalmente em música de infância, assim. Que a gente não sabe. Eu lembro uma, acho que é da Destiny Childs, que fala, não sei o que, é Diamond Rings, né? Anéis de diamante. E eu falava Jelly Beans. Que é, que é, que é, que é Jelly Beans? É, Jujubinha, né? Jujubinha. Eu chamo de Jujubinha. E eu cantava aquilo aí todo dia. E a hora que falava do Diamond Ring, eu falava Jelly Beans. Nossa, é muito engraçado isso aí, né? Acho que todo mundo tem, paga esse mico aí. Então, beleza, então. Vamos então aqui pra última pergunta. Bora lá. Tá chegando no final já. Não parece, mas já faz uma hora, pelo menos, né? Que a gente tá aí. E, então, a pergunta é, que conselho você daria para alguém que acabou de iniciar sua carreira na música? Como cantora, né? Tem algum conselho? Ah, eu acho que a persistência, assim, é uma coisa muito importante pra gente ter. Nem todos os dias são bons. É isso em todas as carreiras. E eu acho que a gente tem que persistir, tem que continuar no caminho. Eu ainda tenho muitas coisas que eu quero fazer e aprender. E acho que quem tá iniciando a carreira também deve pensar dessa forma. Que é uma estrada, assim, que você tem que persistir. É ouvir as críticas, mas não levar elas pro coração. Não achar que você é ruim por causa daquilo. Mas tentar ouvir e melhorar com as críticas que te fazem. Falar o que eu posso pegar disso pra melhorar o meu trabalho. E acho que é a persistência. O que eu mais aprendi, assim, nesse caminho é que se eu tô ali todos os dias ganhando um fã por dia, uma pessoa nova entrando por dia, já é um grande sucesso, né? Eu falo que ter as pessoas ali gostando do meu trabalho já é um grande sucesso. E eu falaria isso pra quem tá agora iniciando, é persistir. Que as coisas vão acontecendo, a gente vai tendo pequenas vitórias. Até, se Deus quiser, chegar onde a gente quer. Que legal, muito bem. Falou tudo agora, hein? Falou bastante e falou tudo. Falou. Eu ia falar, falou pouco, mas falou... Falou tudo, mas falou... Não, foi um conselho bem direto e... É isso aí. É fácil, né? Pra quem tem 90 mil no TikTok. Mas todo mundo começou do começo, é verdade. Todo mundo começou lá do zero, né? Começou do zero. Então, pessoal, não desista. É isso aí também. A gente começou o nosso podcast. Aurelhão começou o canal dele aí um tempo atrás. Hoje a gente tá começando a ver o fruto. Muito obrigado a todo mundo que tá seguindo a gente, né? E a gente agradece muito o fã. É muito importante pra quem é artista, né? A gente é um certo artista, né? Sem o seguidor, sem a pessoa ali seguindo e dando comentário, gostando, voltando. Se isso não acontecer, se a gente desanima, a gente acaba parando. Então, tá bom. Vamos falar da sua rede social mais uma vez, Júlia. Pro pessoal que quer te seguir. Instagram. É arrobajulia.fatureto. É no TikTok e no Instagram. E no YouTube, Júlia Fatureto. Fantástico, fantástico. Então, pessoal, eu vou passar por último pra Júlia pra fazer as considerações finais. Mas muito obrigado pra todo mundo que chegou até aqui. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal. Se você acha que você é inscrito, dá uma olhada ali e vê se realmente tá inscrito. Ativa o sininho também. É, ativa o sininho. É muito bom, né? E se quiser me ver aqui mais, também põe no comentário. É? Beleza. Queremos ver você. Michelle. Tô bem, Michelle. Na verdade, eu quero. Eu tava querendo fazer... Ele veio aos pouquinhos assim, Michelle, você quer participar desse? Aí ele vai me conquistando, assim, né? Porque, na verdade, de repente, o pessoal da Maran, né? Eles têm bastante artista lá. Aí, de repente, aos sábados, a gente podia sempre... Sábado é música pessoal, entendeu? E pode retraser a Júlia pra fazer uma live, né? A Júlia é boa de mandar ao vivo, viu? Ela... Tava preparada. Quem sabe faz ao vivo, né, Júlia? Você tá doida. Ela é boa mesmo. Ai, obrigada. Então, vamos conversar, Jélica. Eu já quero. Eu tenho que botar mais um clipezinho dela, hein? É, vamos colocar. Então, pessoal, é isso. Michelle, considerações finais. Foi muito bom participar aqui de novo. Prazer estar aqui no podcast fazendo perguntas. Gosto muito de falar. E, enfim, obrigado pelo convite novamente. E vamos estar aí de novo, mais pra frente. Beleza, beleza. Obrigadão. Considerações finais. É isso aí, galera. Valeu por ter assistido aí. E não se esquece de se inscrever e deixar o like. Eu tô meio concentrado aqui. Vou jogar no bobzeiro, que ele desenrola e dá as confederações finais. Beleza, então. Obrigadão, Aurélio. Tamo junto. Júlia, vamos falar, então, aí de mais um clipe pra gente colocar. E aí você faz as considerações finais. E a gente deixa o pessoal assistindo esse pedacinho do clipe. O que a gente deve assistir agora? Vê seu. Um segundo. Grande música sua. Eu, por enquanto, como só tenho algo errado, né? Ainda vou deixar aí o pessoal na curiosidade das próximas. Tá, beleza. Mas temos aí vários trabalhos vindo. Então, vão curtindo algo errado. Que em breve vocês vão ouvir mais músicas minhas. Beleza. Pessoal, na verdade... Mas você tem cover, né? Tenho. Tenho vários covers. Eu vou escolher um cover. E vou colocar aqui no final, então, pessoal. Pra vocês conhecerem um pouquinho mais da Júlia. Júlia, então, considerações finais. Um abraço pra minha mãe, pro meu pai, pra Xuxa. Muito obrigada, Bob, Michelle e Aurélio. Foi muito bom estar aqui com vocês. Amei. Uma honra mesmo. Muito obrigada. É muito bom estar aqui divulgando o meu trabalho. Gostei muito do trabalho de vocês. Vou acompanhar sempre. Obrigada pelo convite, viu? Obrigado pra vocês, Júlia. Belezinha. Jaliel, solta, então, o cover da Júlia aí. Belezinha. E até a próxima, pessoal. Falou, galera. Tamo junto. Ia deixar no vácuo. Beleza. É. Tchau. Você com a raiva me atacando e eu só com o beijo do outro. Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se escassem procurando voz. São dois corações disputando quem é o mais forte. São dois corações disputando quem é o mais forte.